Olá, tudo bem? Mais uma das atitudes do Dr. Enéas Carneiro. Segue. Se eu souber, eu recebi uma série de telefonemas, mas alguns dizem a mesma coisa. Eu resumi e tenho aqui alguns para o Enéas. O Júnior te levou um de seguinte, você é um candidato e tanto, o TSE não lhe deu tempo para falar porque eles sabem que você cobriria os grandes. O José Guimarães de Copacabana, parabéns à TV Rio de ter a coragem e oportunidade e dar oportunidade ao Enéas que o TSE escondia. João Guimarães de Copacabana. Enéas, os outros candidatos não são semianalfabetos, não. A realidade é bem diferente. Eles são alfabetizados e burros. O meu voto é seu. Muito obrigado. Mas aí eu posso comentar? A galera do Jardim Botânico ligou e disse o seguinte, pela sua simpatia, humildade e inteligência, o nosso voto é seu. Obrigado. A Tânia de Botafogo. Acho que o Enéas teria grandes chances de subir nas pesquisas e dando-nos entrevista, pois se vê que ele é uma pessoa direita. A Aparecida de Botafogo. Estou boquiaberta. Não esperava que o senhor falasse tão bem. Transmite sinceridade, dignidade, sabedoria e honestidade. Vou votar no senhor. Marcelo de Copacabana. Enéas, estou te adorando. Acabei de mudar meu voto agora. Ele é seu. A Renata de Irajá. Estou adorando a entrevista do Enéas. Você já faz parte da minha família. Lúcia de São Conrado, esse é o último. Enéas, não desista não. E se passar dessa... Não, não existe se não passar dessa. Nós precisamos de homens como você. Muito obrigado. Consideração final, Enéas. Muito a respeito da manifestação popular. Você está vendo que o seu Ibope surgiu muito, subiu muito aqui no Rio de Janeiro. Uma mensagem final para o nosso público. É, eu fico um pouco emocionado. Não estou optando. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, cimento a rede, a TV Rio, e essa equipe que simpatia lhe recebeu. E lhe podia, inclusive, perguntar coisas que eu não sei. Eu diria, não sei. Claro, com sinceridade. Agora, no que concerne, no que tange as pessoas que ligaram, eu queria dizer o seguinte. Eu sou um cidadão exatamente como os senhores que ligaram para mim. Uma pessoa é egressa do povo. É egressa desta massa ignara, que é está, que não tem acesso a nada. Que só tem direito de votar, nem direito tem, tem obrigação de votar. Que não sabe nem por que existe. Agora, eu queria dizer, né? Tem que ter uma pessoa depressa para o nosso belas coisas. É que o nosso país tem jeito, entende? Nós precisamos de coragem para enfrentar esse obstáculo. E o obstáculo não é um indivíduo. Não há nenhum obstáculo modelo. Um modelo anacrônico. Um modelo obsoleto. Um modelo ultrapassado que nós podemos corrigir. Eu acredito sinceramente que, mesmo tendo 15 segundos, eu vou poder virar a mesa. Eu acredito nisso. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, senhoras e senhores. O senhor gastou quanto na sua campanha eleitoral? O senhor tem plástico? O senhor tem botão? Tem, senhor. Eu fiz, não ria, porque eu sei que é risível, né? Mas eu fiz 20 mil só, porque são caros. Para o Brasil inteiro? É, muito pouco. Mas mesmo assim, aparece um numa cidade, todo mundo vai atrás. Os meus plásticos não são distribuídos nas ruas. Eu fiz 5 mil, depois fica o meu salário da minha mulher. Minha mulher é procuradora militar, por concurso. Não foi ninguém que colocou lá. E a gente juntou um pouco de dinheiro do meu colega vice-presidente. Houve uma doação, até hoje, uma só de mil cruzados, alguém que deu, que ficou sensibilizado. E eu fiz, primeiro 5 mil, depois 5 mil, 20 mil plásticos. Quando um desses candidatos te manda pedir, alguém manda pedir, eles mandam 6 mil para uma pessoa. Esses 20 mil estão distribuídos no Brasil. E de quando em quando alguém para na rua, e diz, vim, deu um plástico, pede, briga. Não há, não, não temos para dar assim, entende? A partir de outro eu comecei a vender. Escuta, por favor, 10 cruzados, porque a gente não tem dinheiro. Eu fiz muito... Esses votos que a gente usa aqui no bolso, eu fiz... Pode me arranjar um? Pois não, senhor. Eu fiz... Fizemos também 20 mil. Tudo que está escrito é Néas, o fim da desordem. E o que mais? E fiz camisas. Essas camisas eu fiz 5 mil. Tudo pouquinho, né? Mas está tendo um resultado extraordinário. Muito obrigado, senhor. Nós queremos agradecer muito a presença do candidato Enéas. Queremos dizer a ele que o nosso objetivo é preservar a democracia para ser igualdade de oportunidade para todos. Não é igualdade de tudo para todos. É igualdade de oportunidade para que todos possam construir o seu espaço. E a gente acha tão absurdo isso, essa questão desse espaço miserável que dão a determinados candidatos, que eu tenho por não fazer campanha de ninguém. Eu não vou lhe declarar o meu voto, mas vou lutar o máximo possível para que o senhor tenha espaço para colocar as suas ideias. Então está aqui o botão do candidato Enéas. E está lhe sendo oferecido agora, pela direção do programa, pela direção da TV Rio, o espaço para o senhor voltar mais vezes aqui o presidente e para as suas propostas de governo, os seus planos para a educação, para os vários setores. Vamos ver se a gente pode deixar que o senhor coloque as suas ideias. Já que a nossa justiça eleitoral não permitiu, diante da interpretação da lei, não tem nada contra a justiça. A justiça está apenas fazendo o cumprimento do que foi aprovado pelo legislativo cerceador das ideias e das propostas. Agora também queria deixar claro um pedido de desculpas da nossa produção pelo acidente com a cadeira. E gostaria de pedir ao nosso arquivo de imagens que guardasse essa imagem. Porque eleito ou não eleito, a gente tem aqui a imagem do dia que, aliás, sem qualquer propósito de atingir o objetivo, a gente quase derrubou o presidente da república. Presidenta Enéas, muito obrigado pela sua presença. O justo aplauso dos nossos companheiros e telespectadores do Rio Gente. Muito obrigado. Rio Gente. O Gente do Rio. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Siga, comente e compartilhe. As atitudes do Inustre, doutor Enéas.